O único que dizem Felipe que eu conheço é o Felipe Único Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Porque achei que poderia tirar lá do cabaré A mula até gostosa, ela é professa demais Ela tem que ser visível, vai pra ele sentar pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada, diferente Mexe até com a tua mente, ou ela acha a pé quente Volta rapariga, se você tá completado, tá difícil demais E saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro tipo eu que você desce, me excita, manda eu colocar de novo Toda nossa transa é gostosa demais E volta rapariga Volta bebê Aê, papo reto pra não falar que depois não avisou O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe Único É o DJ Felipe Único Eu tô aqui sofrendo na solidão, sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Porque achei que poderia tirar ela do cabaré A boleta é gostosa, ela é professa demais Ela tem que ser visível, vai pra ele sentar pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada, diferente Mexe até com a tua mente, ou relaxa pé quente Volta rapariga, se você tá completado, tá difícil demais E saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro tipo eu que você desce, me excita, manda eu colocar de novo Toda nossa transa é gostosa demais E volta rapariga, volta rapariga Volta bebê Aê, papo reto pra não falar que depois não avisou O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe Único É o DJ Felipe Único Ele é o Único Ô José Eu tenho que te contar a parada, mano Eu já não aguento mais o meu senso Escuta essa história verídica aqui